Eu Eu não posso ler o futuro Mas eu ainda quero ter você por perto Agora mesmo Eu preciso isso de você Então me conceda amanhã Dividir outro dia com você É tudo que eu quero saber Oh garota Eu tentei esquecer você Mas a luz dos seus olhos Ainda brilha Você brilha como um anjo Um espírito que não quer me deixar ir embora Eu Eu não queria dizer isso a você Coisas que eu mesmo não queria saber Eu tinha medo de mostrar Mas você Mas você me deu um motivo Um motivo para encarar a verdade Sim, você me deu Para encarar a verdade Encarar a verdade Oh garoto Eu tentei esquecer você Mas a luz dos seus olhos Ainda brilha Você brilha como um anjo Um espírito que não me deixa ir embora Não me deixe partir Não desista do meu coração Tchau Eu tentei esquecer você E aí Eu tentei esquecer você E aí Obrigado.